Se não, você espalha com a vassourinha e vai com a pressão da mangueira. Você tem mangueira e faça aqui? Tem. Tem como ligar ela? Tem. Só pra gente mostrar como é que é, pra que que serve o jato. Esfrega ela aqui. Aí o produto de chacar não vai sendo, gente, não vai tirar ela não. É os poros dela. Pode ligar. Eu não vou nem esfregar, só pra você ver que o produto realmente é bom. Pode passar de casa aí. Quando você alaga ela todinha, pisa seco, desse jeito, você só passa uma vassourinha pra subir mesmo a sujeira, só pra amolecer. Mas aí já... Aí vai fazer isso aqui, ó. É pra você ver que eu nem esfreguei, né? Mas sai tudo, viu? Quando você esfrega com a vassourinha, tá? Eu já queria fazer esse trabalho aqui, ó. Porque a força dele é mais que a mangueira. Só que no caso aqui já tá tudo solto, ó. Isso aqui é só você passar com a vassourinha, tá? Não faz força, não. Aí. Mas passa de casa. Aí onde não tem produto. Só isso. Essa peça ficaria melhor se eu tivesse passada a vassourinha. Eu só tô mostrando que o produto é bom. Eu só tô mostrando que o produto é bom. Eu só tô mostrando que o produto é bom.